E aí, meu terceiro ano, boa tarde! Tudo bem? Estão gostando das aulas? Então, hoje nós teremos aulas com as disciplinas de Geografia e Ciências. Então, vamos começar agora a nossa aula de Geografia? Agora, abram as apostilas na página 24. Abriram? Então, vamos aí para texto e contexto, a cultura onde vivo e a cultura do nosso país. Vamos fazer a leitura dessas imagens. Nessa primeira imagem aí, a gente pode observar um homem utilizando um objeto. Esse objeto é conduzido por dois animais. Observem aí, no vestuário desse homem. Do lado também, observem o vestuário dessas pessoas aí. Embaixo, um indígena. Observem também, no vestuário dele. No tipo de objeto que ele está nas mãos. Aí, do lado também, podem observar esse casal. O tipo de vestuário desse casal. Embaixo também, essas pessoas. Tipo de vestuário. Observaram? Então, agora, abram na página 25. Abriram? Então, em Dialogando. Só que aqui, eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas no caderno. Ou numa folha para me enviar em fotos. Questão 12. Como você acha que é a vida dessas pessoas no local onde vivem? 13. Esses locais se parecem com o local em que vivemos? 14. Você acha que esse lugar está localizado no Brasil? 15. É possível identificar alguma diferença entre as fotos e o local onde vivemos? 16. Por que o modo de viver pode ser diferente dependendo do local? 17. O que faz com que as pessoas tenham diferentes formas de viver? 18. O local onde vivemos é importante para determinar a forma como vivemos? 19. Que diferenças no modo de viver podemos citar ao observar as gravuras? Respondam essas perguntas no caderno de geografia e enviem para mim em fotos. 19. Se vocês desejarem também, podem enviar as respostas aqui na nossa plataforma através do chat. Vamos continuar aí na página 25, agora em teorizando com a leitura. 20. Cada um tem diferentes maneiras de se viver, como a vestimenta, a culinária, manifestações religiosas e tradições. Nós, brasileiros, vivemos num grande espaço territorial em que podemos perceber vários tipos de climas, diferentes relações políticas e sociais e diferentes culturas que estão espalhadas em nosso país, resultantes das misturas de muitos povos. 21. Podemos notar claramente que cada um de nós tem determinados costumes, herdados principalmente de nossos familiares. Esses aspectos compartilhados entre os indivíduos que fazem parte desse grupo de convívio familiar ou social, refletem especificamente a realidade dessas pessoas. O modo de se falar, de se vestir, são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura que tem como função possibilitar a cooperação e a comunicação de todos que fazem parte dela. Possuem as mesmas ideias, normas de comportamentos, formas de religiosidade. Esses aspectos constroem a realidade social dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e estabelecendo valores e normas. Então, depois dessa leitura, a gente pôde observar que não somos iguais, somos todos diferentes, temos características diferentes. Essas características são influenciadas de acordo com o nosso convívio familiar, de acordo com o local onde moramos, o clima desse local, pois isso interfere no nosso modo de vestir, o convívio social interfere no nosso modo de falar, e também o local onde moramos interfere na nossa culinária, nas nossas manifestações religiosas, nas nossas tradições. Agora, vamos aí para a página 26, exercícios de fixação. Produza um texto em seu caderno falando sobre como você e seus familiares vivem e quais costumes possuem, apresentando características de vida social, lazer, tarefas realizadas em casa, profissões das pessoas da família, etc. Gostaram da aula de geografia? Então, só um recadinho. Entregue as atividades até a data prevista, tá bom? Assim, vocês evitam acumulatividade, tá? Até daqui a pouco com a aula de ciências.